A Câmara aprovou o veto total do Executivo ao projeto de lei que obriga a realização de exame para diagnóstico da dislexia em alunos do ensino fundamental da rede pública. Antes da votação, o vereador Dilson Batista explicou por que é favorável ao veto. O meu não pelo veto é justamente porque ele abrange uma parte da sociedade que não todo. E eu acredito que nós, como vereadores, devemos estar trabalhando em pró do Recifense, ou seja, no geral. Não podemos, a partir daqui, excluir alguns dentro desse projeto. Porque, se formos analisar esse projeto, na verdade, ele está beneficiando tratando de pessoas que estão na rede pública. E projetos que venham a beneficiar apenas uma classe, só uma classe, eu acredito que não seria interessante para mim votar a favor de qualquer tipo de projeto nesse sentido. A gente tem que votar projeto que beneficie o cidadão como um todo. E que o projeto deve realmente abranger todo o Recifense, e não uma classe ou alguém que está em determinada condição social. Mas que todos aqueles que têm a necessidade real, que têm um problema e que têm que ser tratado de forma igual. Ele recebeu a parte do vereador Tadeu Calheiros e da vereadora Ana Lúcia. Votar a favor desse veto é não levar em conta a importância do mérito. Precisamos derrubar esse veto. Precisamos salvaguardar essa geração de pessoas, de crianças, que vão ser beneficiadas com essa lei. A gente precisa, sim, vereador Dilson Peixoto, fazer leis para as nossas crianças da rede municipal de ensino. Porque são elas que estão lá dentro das nossas salas de aulas, com as suas, vamos dizer assim, deficiências, e precisando avançar. Esse é o objetivo dessa casa, oferecer leis que, de fato, elas possam ser eficazes. Eu compreendo que, do jeito que está, ela, de fato, não trata da realidade direta que a gente tem nas escolas. Como professora, eu me coloco à sua disposição de a gente aproximar essas duas realidades, o que a gente tem hoje, o que a gente tem que avançar, para que esse projeto saia robusto dessa casa. Tchau, tchau.